Olá minha gente, tudo bom com vocês? Estou aqui no box da Top Severus, fabricante de cueca box no atacado. Já vou mostrar o contato aqui, o Instagram para vocês. Esse primeiro contato aqui, vocês vão entrar em contato e já tem o catálogo disponível, certo? Aí também tem o Instagram da marca, certo? Para vocês seguirem. E o pedido mínimo é 30 peças, vocês podendo variar. Fica localizado aqui na quadra B, Rua 17, bem pertinho aqui, gente, do meu box. Bem de esquina aqui, certo? A Top Severus. Tem esse box aqui da quadra B, Rua 17 e tem também o box da quadra B, Rua 12. Certo, minha gente, ó. E a gente vai mostrar aqui, ó, as cuequinhas do infantil ao plus. Ela é do infantil, que são essas aqui do PP. É do PP, né? É. Do PP ao G. Elas ficam de R$ 4,00. Todas elas são forradas. Elas são assim, boçadinhas, a unidade. Fica R$ 4,00 a unidade. Aí tem PM, PP, PM e G. Tem os quatro tamanho. Fica R$ 4,00. Essas daqui, ó. Todas elas são forradas, viu, minha gente? Aí tem elas na malha viscolaicra e malha UV. Essa parte aqui, ó, do forrinho dela. É toda forradinha e ainda tem o forrinho aqui de baixo também, certo? Fabricação própria. Aí tem as de adulto que fica de R$ 7,00. Lembrando que são todas cueca box. Ó. Fica de R$ 7,00. PM e G. Aí também, gente, na malha viscolaicra e malha UV. Lembrando que eles entregam aqui em Caruaru e também manda para Santa Cruz. E envia correios também. A partir de 30 peças. Ó, mais uma vez o contato aqui, ó, para vocês não esquecer. E eu vou deixar o link na descrição também, ó. Para vocês clicar e já entrar em contato com a Top Severus. Aí se for a GG... A GG fica de R$ 10,00, né? É. A GG é de R$ 10,00. A GG fica de R$ 10,00. Ela é bem grande e é forrada também. Tem esse outro forrinho aqui por baixo. Todas elas são forradinhas. Aí tem a extra, né? Que ainda é maior. É. A extra fica de R$ 12,00. Tem a extra também, viu, minha gente? Por isso que eu disse que vai até o Plus. Ela é bem grande. Essa aqui que é a extra. Dá até R$ 180,00 quilos. Aí também na malha UV e na viscolaicra. Ela tem. Se você quiser toda branca, sem o elástico assim com o nome. Faz também, né? Por encomenda. Por encomenda. Ela toda branca. Com elástico branca, eles também fazem. Fabricam, certo? Aí tem o short térmico também. O short térmico vai ficar de R$ 12,00. Tamanhos PMG. E se for o GG, fica de R$ 15,00. Aí é só vocês entrarem em contato, né? Para conferir. Lá no catálogo. Toda variedade. Aí o pedido vai bem sortido. Vocês estão vendo ela. Eles trabalham com várias cores. Certo? É fabricação própria. Pode comprar que é de confiança. Tem várias cores. E todas elas vai embaladinha. Deixa eu mostrar a etiqueta para vocês verem. Que é fabricação própria. Ó aqui. Deixa eu focar aqui direitinho. Ó. Com CNPJ. Tudo direitinho. Certo? Ó. Da Top Severus. Aí tem os dois tipos de malha. Malha UV e viscolaicra. A diferença, gente, é feito um algodãozinho. Aviscolaicra. E a malha UV é essa daqui, ó. Estilo amicofibra. Malha UV sai mais. Certo. Ó. Aí várias cores. Feito. Eu falei. A forma deles são boas. São grandes. Estica bastante. O short térmico com a malha UV também, né? Ó. Estica bastante. Ele é forradinho também. O forradinho, ó. Estica bem. Tá vendo? Aí tem PMG, que são esses aqui, ó. Fica de 12 reais. E o tamanho GG de 15. É só vocês entrar em contato pra conferir, né? Toda a variedade da Top Severus. O GG. Esse fica de 15. O short térmico. Certo, gente? Bem grande também, ó. A forma deles. Aí o contato aqui mais uma vez. O endereço é na quadra B, Rua 17. E também tem o endereço da quadra B, Rua 12. Tem os dois boxes. Esse box aqui, ó. Fica bem fácil de vocês localizar. É de esquina. Deixa eu mostrar aqui mais de longe. Fica bem de esquina aqui com o meu box. Ó. Tá vendo? Não tem erro, não. E tem também a logomarca deles agora na frente, ó. Eles colocaram tudo certinho. Tá bom, gente? Então, eu vou encerrando por aqui. Já deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!